Olá pessoal do terceiro, aqui é o Edito, vamos fazer agora falar um pouquinho sobre a unidade 22, Out of the Ordinary, olha o título, né? Ordinary quer dizer comum, fora do comum, não quer dizer ordinário não, tá? Então assim, ela tá falando fora do comum, e aí a gente tem essa ilustração aqui, né, dessas estátuas debaixo da água, e tem essas perguntas que você responder e colocar lá na atividade, What does the picture tell you about the unidade? O que essa figura fala sobre unidade? O que você espera encontrar no museu? What do you expect to find in a museum? Should only works of art be exposed in a museum? Só apenas obras de arte deveriam ser expostas em um museu? What else can be found in them? O que mais que você pode encontrar no museu? Então tá falando aí sobre arte, né? Então vamos ver agora esse texto aqui, eu vou colocar o áudio pra vocês, Então preste atenção aí no diálogo, certo? Então é o diálogo da 44 e da 22. 44 e da 22. 44 e da 22. 44, não, áudio 44. 44 e da 22. 44 e da 22. 44, não, áudio 44. 45, não, áudio 44. 46, o que você é? 46, simon. 47, simon, num, me pula 5. 47, não, há uma família? 47, claro, eu tenho uma família! 49, o que você favor tem, Ramona? 47, eu gosto de conversar com pessoas online. 48, o que você é um grande desampolinho? 41, eu não sei o motivo, Então, aqui a gente tem um diálogo Entre o Simon e a Ramona Aqui esses pedaços bem simples Do have a family Essa pessoa bem facinha E aí a gente vai ter As questões sobre Sobre a opinião do texto How did you identify the real person? Como é que você identifica a pessoa real nesses dois diálogos? E se você já conversou Com a pessoa virtual E aí é interessante Se vocês tiverem aí uma A gente pode fazer até uma atividade Quem já tiver feito isso Existem uns simuladores Uns aplicativos de inteligência artificial Eu já briguei com um Não deu muito certo Mas vocês podem tentar também E aí A gente pode até bolar alguma coisa Se alguém tiver alguma ideia me passa Ou o Jeff vai falar com alguém Já faz os prints E vocês conversarem com essa pessoa virtual Tem um filme bem legal Para vocês assistirem sobre esse tema Que chama Her Que eu não sei se vocês já ouviram falar Do Her Eu acho que é ela Só em português Que é com Joaquim Phoenix Chama Her Quem faz a voz da inteligência artificial no filme É a Scarlett Johansson E é bem bacana esse filme E também tem um seriado Que chama Black Mirror Mas eu não sei se vocês podem assistir Porque tem umas Tem uns episódios Meio pesados E aí tem o da Hannah Montana Que não é Hannah Montana É Miley Cyrus Que ela faz uma prop style E ela tem um bonequinho também É bem legal esse episódio Também é algo a se pensar Para vocês assistirem Se vocês quiserem fazer uma resenha Para dar um pontinho Pode fazer E aí A gente tem aqui She said I like chatting With people online Ela disse Eu gosto de falar com as pessoas online Isso aqui a gente chama De discurso direto Tá E aqui que é o discurso indireto She said That she liked Chatting With people online Ela disse Que ela gostava De falar com as pessoas online Então Esse aqui Que a gente chama Vai chamar em inglês De indirect speech Então esse aqui é o direto Como se fosse uma história em quadrinhos Sabe o balãozinho Lá Dois horas em quadrinhos Então você usa Entre aspas O que a pessoa falou E fora da aspas Você usa o discurso indireto Ah, essas regras São tão rígidas Não Pra falar a verdade Pra vocês Não são não A gente Passa essas regras Assim porque Faz parte aí Da gramática Mas no dia a dia As pessoas Elas não respeitam Tanto essas regras Não He said I want to ask Another question Ele disse Eu quero perguntar Pra você Outra pergunta Ele disse Que ele queria Perguntar a ela Outra pergunta He said That he wanted To ask her Another question Aí O exercício Está pedindo Pra que vocês Circulem os verbos Nas frases acima Observar os verbos Na assistência B O que mudou Em comparação Com a A E observar os pronomes Da coluna B O que mudou Em comparação Com a coluna A Ela disse Ela disse que ela gostava Liked Certo Então Você muda sempre O passado E vai mudar aí Pra quem está falando Pra quem está Que aqui é a She said É pro sujeito Aqui é He said I want Ele disse Eu quero Ele disse Que ele queria Esse that é opcional O antes Que é no passado Pergunta You Aqui está you Certo Mas aí aqui Her Por que? Porque ele está falando Com ela Então você tem que prestar atenção No contexto Da comunicação Tá? E aí a gente tem A explicação aqui Do livro Do direct And indirect Speech E aí eu fui aumentar Aqui a tela Seu autora Vamos lá Então há duas formas De relatar o que se disse Usando o discurso direto Direct speech Quando relatamos O que foi dito Usando as mesmas palavras Da pessoa Entre aspas She said I love you O discurso indireto Indirect Speech Quando contamos Com as nossas próprias palavras O que foi dito She said That She loved me That pode não ser usado Então Aqui Ela disse Eu te amo Ela disse Que ela me amava Entendeu a diferença? Então tá Vamos ver como é Que vai funcionar Então Quando usamos Discurso indireto Geralmente modificamos O tempo verbal Alguns pronomes E adverbos Observe She said I'm happy today Ela disse Estou feliz hoje Ela disse Que ela estava feliz Naquele dia She said O I virou ship Que mais a pessoa I will study Vira would study E o tomorrow Vira o dia seguinte The next day They said We're living now Eles disseram Nós estamos saindo agora Eles disseram Que eles estavam saindo Naquele momento They said They said I virou day Porque Eles fizeram ação Are Passado Diário Were Então sempre é o passado Certo? Present continuous Past continuous She said She said I was reading I was reading an hour ago Eu estava lendo Uma hora atrás Ela disse Ele disse Que ele estava Que ele tinha estado lendo Fica estranho Tinha estado lendo Mas aqui você tem O past continuous Aqui você usa o past perfect continuous I said I have lived here I said That I have lived here Então Eu Eu disse Eu morei aqui E disse Que eu tinha morado lá Então Here virou there He said I can go with you Ele disse Eu posso ir com você Ele disse Que ele poderia ir comigo He said That he could Go with me Então O can aqui Virou could You Me Porque está falando comigo Então tem que tomar cuidado Com quem está falando na história Tá He said I must buy These books Ele disse Eu devo comprar esses livros He said That he had To buy these books Ele disse Que ele tinha Que comprar esses livros Por quê? Porque o must Se eu colocar aqui Must Must Não existe Se eu usar o should Vira deveria Então O passado do must Nesse caso aqui A gente usa o had Porque o must Não tem passado Certo? Até poderia usar o should Dependendo da frase A mudança Não é brigatória Quando a situação Ainda existe No presente E o verbo usado Para relatar o presente Se estiver no simple Present Present Perfect No futuro Como assim? Ele disse I come from Brazil Ele disse Eu vim do Brasil Ele disse Que ele vem do Brasil Então quando estiver no presente Você não precisa mudar Mas Dependendo da frase É bom você fazer isso Tá? Então aqui O exercício Vai pedir Para que você Reescreva as frases Até Reescreva as frases No Indirect Speech Então você tem a primeira frase Vivian said That she had studied The day before Então como é que a gente vai Passar isso para O Indirect Speech Vou dar um tempinho Para vocês pensarem Então Aqui a informação De direct O que ela disse Na verdade Então She said She had studied The day before Então Vivian said Em inglês A gente não vai usar Dois pontos Em colo português Então você vai colocar Vírgula Abre aspas Vivian said Vivian said That she had studied The day before Então Vivian disse Que ela tinha estudado Então ela tem que falar Eu estudei Ontem Então Vai ficar aí I Estudied Yesterday Certo? Então Se você já fez Arruma aí no livro A segunda Tony said That he would Study that day Tony disse Que ele iria Estudar Aquele dia Então o que o Tony Falou na hora O que você ouviu Ele falando Tony said I Would O que? Ele falou Ele iria estudar Então na hora ele falou Eu vou estudar hoje Então I will Study Today Certo? E aqui eu cometi Dois erros Tem uma coisa errada aqui O ponto Ficar fora Da aspas Da aspas Aqui Aqui também tem que arrumar Virginia said That it was going to rain Virginia disse Que ia chover O que a Virginia falou? O que saiu da boca dela? Então Virginia said Said Dois pontos Abre aspas It is going to rain Certo? Então é isso aí Dá o print aí Agora a gente tem O próximo Você tem que saber O problema Do indirect speech É que você tem que saber Todos os tempos verbais Ah meu Deus Como assim? Então Você tem que saber Todos os tempos verbais E aí depois tem Essas palavras aqui Vamos dar uma olhadinha Bom Então olha Se você usou O simple present Você usa O present Continuous Se você usar O simple past Se você usar O present Continuous Ó Present Past Então aqui Você vai usar O past Continuous E eu não consigo Diminuir a letra aqui Não consigo Diminuir a letra Tá Enfim Tá aqui Tá Ó Se você usou O past Simple past Você vai usar O passado Do passado E qual que é o passado Do passado É o past Perfect Certo? Se você usar O past Continuous Você vai usar O past Perfect Continuous Se você usar O present Perfect Você vai usar O past Perfect Perfect Se você usar O will Se você tiver O will Você vai usar O can Se você tiver O can Você vai usar O could E se você Tiver o must Na indirect speech Você vai usar O have to Na indirect speech Certo? Com isso Acho que fica mais fácil Você realizar Os exercícios Você fazer os exercícios Ou mudar As frases Aí Tá? Então Muita atenção Aí Nesse tipo De exercício Vamos pro segundo No próximo exercício Você vai falar Então assim Quais são as palavras Que Quais são as palavras Que iriam aparecer Na Que iriam aparecer Nessa Na indirect speech Tipo Você tem O direct Com o que Apareceu No direct Então Você tem Today É hoje Mas se você Tipo Vai falar Em outro dia Você vai falar Naquele dia Você vai falar In that day In that day Now Vai virar Then Agora Lá Aqui Vai virar lá Como é que fala Lá? There These É este Como é que fala Esses Ou aqueles Those Aqueles são plural De this Que vira that Que deveria estar aqui Mas não tá Yesterday Vai virar That day Não That day já tá ali Vai ser The day Before E eu fiz uma coisa errada Aqui em cima Eu vou Em vez de colocar That day In that day É on that day Ou só That day Ou On That day Não é In that day Certo? Aqui na verdade Ele tá pedindo Pra você ver As mudanças Possíveis na página 285 Cadê a 285? Então Era só você Olhar aqui The day before Olha lá Então Era só procurar Aqui Aí Você tinha aqui Ago Onde é que tá Ago Aqui em cima Before Certo? Então você vai colocar aqui Before Não sei nem o que eu vou fazer E tomorrow Ah Estão todos aqui The next day Então é só completar a tabela De acordo com o que está Na página 285 Não sei porque eu fiquei fazendo Essa parte Então Vamos para o próximo exercício Carla Carla said I'm studying French now Então eu quero falar Carla disse que ela estava Estudando inglês Eu vou fazer agora Carla Said Se quiser usar o that Você usa Se não quiser Não usa Said Que ela estava She Estava Was Aqui não precisa de letra maiúscula No x She was Estudando Studying French Continua outra coisa Em vez de now Vira Then Certo? A próxima Ela disse I watch TV Every day Eu assisto TV todo dia Ela disse que ela assistia TV todo dia She said She watched TV Every day Pontinho Certo? He said I worked here for a long time Ele disse Eu trabalhei aqui Por um monte de tempo He said Que ele He Have Vai virar Had Worked Muita Muita mesma coisa For a long time É igual Só colocar o resto Vocês escrevam Colocando aqui Só para você não ficar Muito longa aula I said I'm going to live early today Eu disse Que eu vou Eu disse Que eu Eu disse Vou sair cedo hoje Eu disse Que eu ia sair Cedo naquele dia I said I said I was going To live early That day Que é naquele dia Que eu estava falando Não sei quando Que a pessoa Se for no mesmo dia Beleza Vai depender do contexto Natalie said You can trust me Você pode confiar em mim Natalie Said That Se quiser usar E aí Está falando com ela Que eu poderia Confiar nela That I Can Vai virar Could Trust Fica a mesma coisa E confiar em quem Confiar nela Trust her Certo? É isso Eu sei que essa matéria Não é das mais simples Tá? Mas não se preocupem Que eu não vou ser Tão exigente Com vocês Na prova Nas atividades Tá? O que eu quero Que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem Terminem Eu vou fazer a unidade 22 Eu vou fazer a correção Na próxima aula E escrevam No chat Uma frase Usando Uma frase diferente Das que estão aqui Tá? Usando direto E usando indireto Valendo um pontinho Aí Certo? É isso aí Até a próxima aula